Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar na sua companhia, uma honra. Você está me deixando entrar na sua casa, gratidão. Deixe seu like, deixe seu comentário. Sempre é importante pra gente ter engajamento. Pessoal, eu fiz um mapa sobre o Rio Grande, e vendo questões carmáticas do sul, e alguém me escreveu pra mim e falou Mônica, faz o mapa de Santa Catarina, achei bacana. E por conta do ano do sol, ano que vem, eu fiz de Cuiabá, que eu vou gravar em seguida. Por que eu fiz de Cuiabá? Porque o ano que vem é o ano do sol, e vai ser um ano muito quente. Cuiabá é o lugar mais quente do Brasil, praticamente. São as temperaturas mais altas do país. Cuiabá. Então eu fiz de Cuiabá. E achei, e encontrei fatos interessantes. Porto Alegre é regido por Aries. Santa Catarina, o mapa de Santa Catarina é regido por Aries. E Cuiabá também é regido por Aries. Então achei curioso esses três lugares que eu escolhi serem regidos por Aries. Então a gente nota uma certa semelhança por essas capitais. Aí montei o mapa de Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis. Sua fundação foi em 23 de março de 1673, emancipado em 1726. Então esse ano, a Florianópolis está vivendo o ano 7. A minha preocupação, porque assim, esse ano é o ano de Saturno, que é um ano bem carmático. O Saturno é o resgatador dos carmas. No mapa a gente vê o karma da pessoa no Saturno. Ano que vem é o ano do sol, é um ano muito de ego. Então você vai ver umas loucuras que vão acontecer o ano que vem. Tudo que é coisa doida, você vai ver o ano que vem. No outro ano é o ano da Vênus, é a Vênus Pandemia. Então é um ano que a gente tem que tomar cuidado que a gente pode ter uma nova pandemia. Em 26. Então em 26, Santa Catarina está vivendo o ano 9, que é um ano que me preocupa, porque é um ano de esgotamento. Esse ano ela está vivendo o ano 7, que é o ano do triunfo. Ano que vem é o ano 8, é o ano da justiça. Então Florianópolis pode se ver envolvida com alguma coisa ligada a algo escandaloso na área da política o ano que vem. Então, Santa Catarina tem 295 municípios e suas maiores cidades, São Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José e Itajaí. O nome Florianópolis deriva, infelizmente, foi um massacre que aconteceu na Revolução Federalista em 1893. e teve um episódio muito sangrento. Na verdade, foi uma grande chacina e que deram o nome para do presidente. Santa Catarina, então, em 2024. Como é que você vai? Como é que você faz? Você pega a fundação, 23 de março, ou a emancipação, em 23 de março também. Aí você monta a revolução, que é 2024. Então você pega 23 de março, coloca 2024. Como a gente não sabe o horário que fez essa emancipação ou a fundação, você escreve 12 horas, né? Então você tem o signo de Ares e supostamente um ascendente em gêmeos. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, o que pode acontecer com Santa Catarina que tenha o elemento ar? Eu fiquei pensando o que pode ter que vai me trazer algum problema com ascendente em ar? Aí eu fui fazer uma pesquisa. Pesquisei, pesquisei e nada. Ar, o que pode ser ar, né? Será alguma coisa de... tipo quase uma gripe ou um covid? Não achei, não achei, não achei. Aí, o que eu descobri? Cadê meu papel? Eu descobri que nós vamos ter um... peraí, um lançamento no balneário de um prédio chamado Triunf de 500 metros que está preocupando os especialistas. E a cidade vive um processo de verticalização muito intensa. Essa sombra do tal Triunf de 500 metros vai matar toda a vegetação costeira e vai aumentar o quê? A contaminação de bactérias. Faz muito sentido porque assim, ó, esse ascendente em gêmeos rege o ar. Então, ar, o que é? Vírus, gripes e tal. A casa 6 do mapa de Florianópolis, Balneário e tudo mais tem escorpião que é água. Então, ó, poluição de água, tá vendo? Leptospirose, bactérias, todas essas coisas. Eu tinha montado isso aqui antes. Quando eu caí na página da história dos prédios, fez sentido. Então, Balneário, vocês aguardem a grande burrada que vocês estão fazendo. Aí daqui 3, 4 anos vocês vão dizer, ah, aquela tonta da Mônica dos Anjos, da Mônica Bonfilho, avisou a gente e a gente que é tonto, a gente que gosta de ver riqueza em Balneário, a gente deixou passar. A gente não fez nenhum abaixo-assinado e nós deixamos passar. Então, o lançamento do Triunfo de 500 metros, o que vai acontecer? Vai matar a vegetação costeira e vai aumentar a contaminação de bactérias. Depois do Triunfo, o que está acontecendo? Eles estão planejando mais prédios. Parece que vão subir 10 prédios desse tamanho. Ou seja, junto com o aquecimento global, vai aumentar o nível do mar, vai alterar a linha costeira. Ou seja, os arranha-céus formarão cânions urbanos e vão produzir um aumento da velocidade dos ventos. A orla do Balneário é apenas de 6 quilômetros. Da minha casa à portaria, são 6 quilômetros. Quando a turma chega aqui no final de semana para passear, as pessoas andam daqui até a portaria, isso vai causar um baita problema de fornecimento de água e esgoto. Imagina você ter 10 prédios, 10 prédios de 500 metros, não sei quantos andares, lançando esgoto e água, abastecimento de água para essas torres. Eles estão pensando em fazer esse primeiro prédio e depois mais 10 prédios. Tanto que, se você for ver lá o Triunfo, eles mostram depois mais 10 prédios sendo construídos em seguida. Vai fazer uma baita sombra, vai pegar os prédios pequenos que vão reclamar, claro, vocês são tudo metidos, o que vai acontecer? Os pequenininhos depois, quando perceberem a burrada, porque vocês não vão correr atrás, vocês vão achar tudo bonito, aí o Triunfo vai valorizar o meu pré, vai valorizar nada, porque vão vir mais 10 prédios depois, vocês estão vendo de braços cruzados, seu prédio vai ficar na sombra, vocês vão adocer, você sabe que o risco dos seus animais domésticos de adoecer é muito grande por causa das bactérias, vai ter uma proliferação, sabe aquelas matinhos verdes que ficam em cima das represas verdinho, que aparentemente fica bonito, eu não sei o nome daquilo, vai começar a crescer no mar, vai dar uma proliferação de bactéria, aquilo vai virar um esgoto vivo e vocês estão de braços cruzados. aí quando eu falo de karma, essa mulher é louca, daqui 3, 4, 5 anos vocês vão ver o que é karma em balneário de Camboriú, vocês não estão dando bola agora, aquilo vai virar um grande canyon de ventos, vai dar um baita de um problema, você vai ver aqueles prédios quase que tombando e eu que sou louca, porque o que eu mais ouvi essa semana, semana passada é que eu era doida. Toda cidade que tem sol em Ares, ela quer fazer alguma coisa que beira a uma ambição desmedida, então você toma cuidado, né Florianópolis, vocês podem estar abusando aqui e querendo fazer alguma coisa meio torre de Babel aqui, tá? Vocês estão com Ares, com ascendente em gêmeos, vocês estão propensos a fazer uma coisa muito séria em balneário, a lua está em virgem, que pode causar algum problema ligado à alimentação. Eu estou vendo uma outra vidente, inclusive ela está botando medo em todo mundo, dizendo para vocês guardarem e estocarem comida, porque vai faltar comida. Eu estou vendo especialistas dizendo que não, que é claro que a gente teve aí o problema do Rio Grande, praticamente todas as plantações estão debaixo d'água, mas o governo está trabalhando para abastecer o Brasil todo e o Sul também. A lua aqui está em virgem na casa 2, como a lua na 3, vai dar para abastecer todo mundo. E essa mesma evidente, dizendo que a inflação vai subir, claro que sobe, porque a gente vai ter um desabastecimento em parte, até recuperar todo o vigor para abastecer toda uma parcela de população, mas não de uma mega inflação, de uma hiper inflação, como ela está falando. Eu atendi uma cliente, minha cliente estava tendo até disparo do coração. Aí eu perguntei para ela, por que você fica assistindo ela? Ai, Mônica, eu não sei, é mais forte que eu. Ela estava com o coração disparado, a mãe dela estava passando mal. Por que vocês assistem essas pessoas então, gente? Para de assistir. Se isso dispara o teu coração, por que você fica assistindo? Se você tem síndrome de pânico, se você tem depressão, é a mesma coisa, as pessoas ficam assistindo o recorde urgente, da tena urgente, para de assistir se isso te faz mal. O pai do meu filho fica assistindo essas coisas de televisão, fica ligando para o meu filho, é preocupadíssimo. Meu filho, ele fala, não sai de casa hoje porque eu vi um assalto. Meu filho fica, mãe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair de casa. Então, pessoas mais velhas, tomem cuidado com esse tipo de sensacionalismo também. No caso de Florianópolis, um grau muito bonito é um grau de proteção do Arcanjo Miguel. A gente pode ter algum problema com aumento de maré? Pode, a gente tem um grau que trata disso, mas é algo que vai inundar, assim, não tanto, você tem um grau zero aqui em peixes. Peixes é o peixe, é o peixinho, é a água, a gente pode ter, mas eu acho que ainda é um resquício dessa história do sul ainda, tá? Vou mostrar para vocês, casa 5 seria maio, a gente tem um peixe zero, peixes é o mar, num grau um pouquinho de esgotamento, mas em maio, de resto aqui, ele está mais ou menos tranquilo, tá? Agora, o que me preocupa é a história do balneário, com essa casa 6 em escorpião que rege água, poluição, hepatite, leptospirose e todas as doenças provindas de essa história de balneário, eu acho que vai ser uma grande burrada que vocês estão fazendo. E vocês estão de braços cruzados, achando que isso vai valorizar o patrimônio de vocês, não vai, pelo contrário, o prédio de vocês vai ficar com uma sombra, não vai subir só um, se vocês pegarem a foto que fizeram, aparecem quase 10 prédios na orla, vai ficar tudo uma sombra os prédios menores, vocês vão ver que vocês estão quietos, estão vendo abobalhados o tal prédio alto que o Neymar vai comprar, que o Cristiano Ronaldo vai comprar, aí eu vou ser vizinha do Cristiano, ó, quem vai se dar bem nessa história são os ricos e vocês vão se ferrar, depois não falem o que eu avisei, tem vereador pra quê, tem deputado pra quê, lutem pelos seus direitos, tá? Em 2026, a gente começa com o mapa um pouquinho mais tenso num grau de medicina, por isso que eu falo, em 2026, a gente estaria propenso a ter, não digo que é um COVID, pode ser alguma coisa voltada a uma gripe aviar, alguma coisa assim, ou alguma coisa irmã do COVID, a título mundial, podemos, e a gente pode ter o estado de Santa Catarina padecendo, podemos, na verdade, pode acontecer no mundo inteiro, mas o que mais me preocupou analisando o mapa de Florianópolis foi o Balneário de Camboriú, tá? Esses mapas aqui eu vou deixar todos arquivados pra gente ir renovando ano a ano, mas o Balneário, quando eu peguei a matéria que eu mostrei pra vocês tratando, tá aqui ó, tratando desse lançamento do triunfo, eu caí pra trás, faz muito sentido com esse ascendente em gêmeos, tá? Por exemplo, o próprio Quiron de Santa Catarina em 2026 também trata dessa loucura imobiliária que vocês estão fazendo, essa explosão imobiliária, tá? E toda vez que uma capital tem a regência de Ares, me preocupa, tá? Essa coisa ariana de vocês me preocupa, Santa Catarina, ela tá se tornando um movimento de extrema direita que tá me preocupando, tá preocupando o Brasil todo. Ah, nós não somos assim, então melhorem, tá? Porque tá preocupando. Na política aqui, que é a casa 8, vocês estão com touro com capricórnio. O touro tem fama de ser cabeça dura, capricórnio tem fama de ser cabeça dura. A gente tá com aspectos aqui, ó, de um movimento tão conservador que preocupa. O Netuno na casa 10 me preocupa. O Netuno, gente, é perder a mão. Netuno, por exemplo, a gente tem um leão com peixes aqui na casa 3, me preocupa. Um peixe com touro muito aguerrido na religião, que me preocupa. Mas a gente pode falar isso depois em 25 e 26. Eu não vou ficar falando, ai, a Mônica, vamos com calma. Eu acho que dá pra fazer mapas mensais, vamos com calma, cada coisa, cada coisa, cada tempo, cada tempo. Eu acho que a minha preocupação maior, eu acho que vocês têm que lutar por isso com vereadores e com deputados é a história desse prédio chamado Triumph. Não é um que eles estão querendo construir. Na foto de baixo aparece em 6, 7, 8, 9, 10. É uma progressão de prédios que, segundo especialistas, vai virar um grande canyon. O que é canyon? Como se fossem montanhas com 6, 7, 8, 9, 10 prédios imensos. Vai virar uma corrente de ar que vai ser uma loucura. Vai ser aquela ventania. Os prédios menores não vão receber mais o sol, a praia não vai receber mais sol, ou seja, só os ricaços vão receber o sol e vai todo mundo chupar dedo. Ai, a Mônica falou disso há 4 anos atrás e ninguém deu bola. E aí, o que vai acontecer? Só os ricaços vão dominar a praia. Eu lembro quando eu estava em São Paulo, que eu passei por um momento muito apertado, São Paulo literalmente me deu um pé na bunda e eu vim aqui para a minha chácara. Fica 50 minutos, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu amo a minha chácara. Aí, teu terreno vai ser desvalorizado, o seu apartamento, a sua casa vai ficar desvalorizado em Balneário. É o que eles querem. Eles querem mais é destruir tudo lá e construir cada vez coisa maior. Pode ser o destino. De repente, os 6 quilômetros de Balneário o destino é ser uma nova Dubai. Eu não sei, pode ser. De repente, o Balneário será uma grande Dubai. Preciso fazer o mapa do Dubai para ver. se o mapa de Dubai for compatível com o mapa de Santa Catarina Florianópolis, Balneário, pode ser. De repente, é o destino do Balneário ser Dubai. Pode ser. E, de repente, aquilo tudo vai abaixo e vira uma grande... Pode ser. Não sei. São suposições. Mas que aquilo lá vai virar uma loucura onde não vai ter uma rede de esgoto suficiente e não vai ter água para tanta gente naquelas torres? Sim. Então, abra um olho, gente. Isso é algo que astrologicamente é perceptível e como uma pessoa... Eu não posso dizer que eu sou uma ambientalista porque eu não faço nada a título de... Eu vejo, leio sobre matérias, mas eu não faço nada como ambientalista. Mas, pelo amor de Deus, eu acho que, ao mínimo, a gente tem que se inteirar mais sobre esses assuntos. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido também. Eu estou no estado... Eu fui tão criticada na semana passada que eu estou no estado... Espero que vocês tenham entendido. Se vocês também não entenderam, eu não posso fazer nada. Mas é o recado que eu tenho que dar como astróloga aqui. Tá bom? Namastê, gratidão. Por um dia... Ai, por um dia de... Eu não sei. Nem sei o que eu falo pra vocês. Balneário, façam o que vocês quiserem. Tá bom? Eu vou ficar aqui no meu sítio preservando o pouquinho que eu tenho, que eu acho que é o melhor que eu faço. Vocês façam o que vocês quiserem em balneário aí. Tá bom? Um abraço. Gratidão. E aí, eu vou ficar aqui no meu sítio.